Teve uma artista aqui que cantou, a Beatriz até chorou, acho que significa muito pra vocês brasileiros. Quem é? A Pitty? Acho que é ela. A Pitty, a Pitty, cara. Ouvi todo mundo, tipo, emocionado, falei caramba, é algo totalmente diferente. E todo mundo cantando, né? Ao mesmo tempo, é muito bom, muito bonito, muito bonito. Tem 80 mil pessoas aqui, é muita coisa, nunca vi tanta gente assim. Não, a Pitty é a rainha aqui do festival, ela foi a artista que participou de mais vezes aqui. Três edições das 20. Três? É, em segundo lugar, acho que fica o Charlie Brown Jr. Caramba! Eles participaram muito aqui das edições. Eu vi até uma história do... Vixe, o Chorão fez história aqui no João Rock. Eu vi uma história que o Chorão tava chorando atrás de uma van. Chorão chorando? Olha que coisa. Ele tava chorando atrás de uma van. E não sei se é fake news, né? Mas eu vi essa história. E aí foram perguntar pra ele, cara, por que você tá chorando? Ele falou, porque eu toquei com a maior. A Rita Lee tinha participado do show do Charlie Brown Jr. Caramba! E ele foi atrás da Voz Chorar. E teve uma outra situação, porque o Paulo sentou aqui, do marketing, e falou que aqui faz muito frio, realmente faz muito frio. Daí o Chorão tava passando, tinha um segurança se tremendo, assim. E ele falou, cara, o que você tem? Ele falou, tô com muito frio, tô com muito frio. O Chorão tirou a blusa dele e entregou pro segurança. Então o Chorão é um dos padrinhos. Eu vou chorar! Não, não, não chora, que isso. Eu gosto muito das músicas dele. Nossa, eu gosto demais, cara. O Chorão tinha um carinho muito grande aqui pelo João Rock. Então eu vi essas histórias aí. O Brasil todo também gostava muito dele. O Chorão é uma das pessoas que eu fico pensando o que... Seria hoje, tipo, de dimensão, né? Eu digo assim, ó, o que a gente perdeu de ouvir dele. É. Sobre o quê, né? É igual a Marília. Tipo assim, que músicas a Marília teria feito nesse último ano? É, verdade. Que a gente já perdeu, sabe? São pessoas, assim, que diziam muito com as suas músicas. Que tem, assim... Claro, nós temos vários compositores incríveis no Brasil, no mundo todo. Mas tem algumas pessoas que... Não sei, tem uma força de mensagem, né? Nas suas músicas. E o Chorão é um e a Marília é outro. Eu fico pensando o que a gente estaria ouvindo deles. Não, eu vejo isso. Tipo, por exemplo, Chorão, vários artistas fazem homenagem pra eles. Isso só mostrou o quanto ele realmente também representa bastante pra esses artistas. Isso é muito bonito de se ver. Muito bonito. Tem pista de skate aqui, que se calhar por conta dele, ele gostava muito de andar de skate. Com certeza. Então se calhar por conta dele, e é muito bom, muito bom. Eu gosto muito da pista dele. Essa música é boa. Tão natural quanto a luz do dia. Ela vai voltar. Eu acho linda a mensagem e a história que tem por trás dessa música, eu acho muito linda. Ela não é do tipo de mulher que se entrega na primeira. Essa é muito boa também. Mas, cara, eu piro muito, assim, na história dele, tudo que aconteceu e gosto demais das músicas dele. Então, conta a história. Ela vai chorar, ela vai chorar de mim. Não posso. Ela vai chorar. Não posso. É, ele se foi há 10 anos. Então, a gente perdeu muito, né? Muito, muito. Do que ele faria pra música brasileira. Então, a gente perdeu muito, né? 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 Obrigado.